Confira agora o resumo semanal da novela A Infância de Romeu e Julieta, de 13 a 17 de maio. Capítulo 266, segunda-feira, 13 de maio. Os pedalzeiras e os extraordinários vão até a delegacia perguntar sobre o paradeiro de Xilique e Fede. Fausto pensa numa forma de abordar Dona Branca e ganhar mais confiança dela. Vitor e Glaucia planejam os detalhes de como irão reagir à manifestação a favor do SEC. O delegado dá o endereço do abrigo, onde está Xilique e Fede para as crianças. Fausto tenta se abrir com Dona Branca, mas é interrompido por ela, que quer saber se ele é o admirador secreto de Clara. Theo conversa com Rosalina e fica encantado com a garota. Os dois se fazem vários elogios. Patrick toma sorvete com Karen e o garoto convida a garota para um jantar. Karen aceita e Patrick fica apaixonado. As crianças vão até o abrigo e Fede e Xilique pedem para eles chamar Dona Branca. Leandro pede para Bassânio ligar para Hélio e marcar uma reunião no condomínio. Julieta, Sofia, Theo e Patrick são surpreendidos por Glaucia, que diz a eles para ficar espertos com ela. Karen pede ajuda de Lívia para o primeiro encontro com Patrick. Os extraordinários pedem Dona Branca para tirar Xilique e Fede. Ela vai até a delegacia. Vera diz a Bernardo que precisa de essências para a nova linha de produtos da Monter e ele sugere fazer parceria com Clara. Capítulo 267, terça-feira, 14 de maio. No esconderijo do pedalzeira, Dona Branca revela a Muc e Trapassa que irá adotar Xilique e Fede. Daniel está com febre e Julieta fica preocupada. Ela liga para Mariana. Enzo conversa com Fred e o aconselha a seguir suas vontades e enfrentar Glaucia. Dona Branca pede a Hélio para morar na casa dele com as crianças e ele aceita. Hélio vai ao escritório de Leandro para a reunião e Leandro pede para ele voltar ao comando do SEC. Mari chega para cuidar de Daniel, ela acaricia a cabeça dele e ele declara que gosta dela e pergunta se ela o ama. Hélio aceita comandar o SEC novamente e Leandro fica aliviado. Lívia termina de arrumar Karen para o encontro com Patrick. No encontro, Patrick fica boquiaberto ao ver a amada. Patrick e Karen vão ao restaurante, mas está fechado. Laura vai visitar os filhos e brinca com Mauro e as crianças. No restaurante, Patrick prepara um lanche para Karen e ela adora a surpresa. Thelma aparece para cuidar de Daniel e dispensa Mariana. Daniel acorda e chama por Mari. Na despedida, Karen dá um beijo no rosto de Patrick e ele fica encantado. Patrick, todo empolgado, conta para Thel sobre o encontro com Karen. Karen revela para Lívia que amou ter um encontro com Patrick. Lívia parabeniza a irmã. Capítulo 268, quarta-feira, 18 de maio. Romeu e Thel veem Rosalina andando tranquilamente pelo saguão e ele convida ela para uma partida de tênis. Hélio chega ao SEC com Leandro e Bassanio e todos ficam surpresos. Leandro diz a Fred que agora Hélio está no comando do SEC e ele está dispensado. Clara encontra com Vera na praça e as duas conversam sobre essências de perfumes. Dona Branca revela para Fausto que pretende adotar os pedalzeiras e ele não gosta da ideia e sugere que ela invista em artes. Julieta recebe uma carta anônima convidando ela para encontrar na pista de skate. Ela vai e encontra Diego. Eles se abraçam. Sofia e Nando mostram o carrinho de brigadeiro para Leandro. E o avô gosta da ideia. Enzo, Mini, Thelma e Hélio comemoram a volta ao SEC. Glaucia mostra a Fred o novo carrão que comprou para eles. Fred fica boquiaberto. Os donos do esconderijo dos pedalzeiras pedem para eles sair do local. Glaucia flagra Sofia e Nando vendendo brigadeiro na porta da Monter. Ela expulsa os dois do local. Capítulo 269. Quinta-feira, 16 de maio. Leandro é impedido de entrar no Monter Mercado pelo segurança. Clara aceita encontrar com o admirador secreto e Dona Branca apoia a ideia. Romeu está enciumado ao ver Julieta com Diego. Ele desabafa com Thel. Leandro vai até a casa de Glaucia e ele a confronta sobre a proibição de entrar no Monter Mercado. Ela diz que ele precisa descansar. Leandro fica furioso com a filha. Muki e Trapassa ficam tristes e choram pelo fim dos pedalzeiras. Lívia e Alex brigam ao se desentender a respeito das roupas. Victor encontra com Glaucia e Fred espia a conversa da porta. Eles falam sobre transferência de muito dinheiro da Monter. Romeu pede ao pai para ir na reinauguração do SEC e Vera não gosta da ideia. O admirador secreto manda cartas para várias mulheres do bairro. Enzo confronta Bernardo se ele foi quem mandou as cartas anônimas. As crianças festejam a volta de Hélio ao SEC. Capítulo 270, sexta-feira, 17 de maio. Fred não aceita as tomadas de decisão e diz que pretende denunciar Glaucia para Leandro. Glaucia fica furiosa e diz que se ela cair, ele também cairá. Fred não aceita a ameaça e diz que quer o divórcio. Glaucia fica transtornada com a decisão de Fred e ele afirma que quer mudar de vida. Ela o expulsa da sala. Muki está triste e Enzo o convida para treinar no SEC. Dona Branca vai visitar Xilique e Fedê no abrigo. Eles se abraçam e as crianças choram. Alex faz uma apresentação no SEC usando as roupas produzidas por Lívia e os dois fazem as pazes. Enzo vai ao escritório da Monter, Vitor chega e ameaça contar para Glaucia que ele está mexendo no computador. Mari resolve pôr um ponto final na relação com Mauro e diz que ele deve seguir com Laura. Dona Branca chega com Fedê e Xilique e Hélio diz as regras a ser seguidas na nova casa. Vitor conta para Glaucia sobre Enzo e ela fica assustada.